Oi pessoal! Hoje a gente não tá na cozinha, hoje a gente tá aqui no banheiro e a gente quer mostrar pra vocês uma make de quarentena, bonita. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é prender o cabelo. Se você tiver um primer, você pode usar ele. Se você não tiver um primer, você pode passar um belo de um hidratante. A Bela vai fazer sem base, eu vou fazer com base. Ó, o que eu gosto sempre de fazer, eu pego uma plaquinha como essa. E a gente mistura base. Porque às vezes você tá um pouco mais branquinha, às vezes você toma um sol. Então se você tiver dois A com a nude, eu gosto muito por causa do cheirinho dela. E eu gosto porque ela é rosada. E o tom da minha pele pede algo rosa. Então é pra não gastar, né? Pra não gastar ela faz assim, ó. Mas mesmo assim ela lava a espátula. Boa! E eu vou fazer assim, ó. Agora, o que que a gente faz? A gente contorna tudo. Porque a coisa mais feia é quando a gente levanta o pescoço e tá uma parte com base e uma parte sem. Tá vendo que agora já acabou minha base. Eu tô só espalhando aquilo que tá na esposa. Olha bem, ó. Aqui só tem a coisa que a mamãe raspou. Agora a gente já vai pro corretivo. Ó, esse aqui eu comprei em novembro. Olha aqui. Ele é da Tarte. Como eu falei pra vocês, o rosa fica muito bom na minha pele. Esse é o 20B, que tem um tonzinho de rosado. E aí, essa espátula, não sei se vocês lembram, que minha mãe mostrou uma vez. E ó, a gente acha que terminou. Mas... Olha quanto que eu saio. Olha quanto, gente. Não, olha a real. Tem mais do que eu vou usar pros meus dois olhos, inclusive. Gente, eu comprei em novembro. Novembro, dezembro. Janeiro. Fevereiro, março, abril, maio. Sete meses. A gente tá quase no final de maio. Isso aqui vai durar ainda... E olha aqui eu uso. Olha quanto que ficou. Ficou até too much. Olha só. Sabela, não passa isso. Você não precisa. Vou aproveitar, já que eu passei muito, e vou colocar nos pontos que eu quero iluminar. Que seria a zona T, certo? T porque faz um T. Entendeu? E aqui um T também. Aproveito e coloco também, já que eu tô com um monte, eu clareio essas duas partes aqui. Porque eu vou escurecer a de cima e clarear onde eu quero que sobressaia. Assim que eu passo o corretivo, eu tento nem mexer. Então, por exemplo, assim, certo? Isso é bom pra quem tem pele madura. Significa que já tem, passou dos 30. Pro contorno, esse aqui é da Make Up For Ever 150. Chama Wave. Ele é assim, chanfrado. Tá vendo? Ela passou esse daqui. É o que eu... Ela é mais luz, ó. Dá pra ver até que não tá um buraco. Nossa, gente. Eu tava muito tempo isso. Esses três. Você vai passar um pouquinho? Só de leve, tá? Eu vou passar o tanto em cima. Isso. Aí, o que que a gente faz? A gente pega um que é meio bronzeadinho. No caso, esse é o Chanel Medium Deep do Le Beige. E aí, eu vou espalhar o meu contorno pra cima. Mãe, só fala lobege porque ela sabe falar em francês. Se ela não soube... Já não é sepá, Fé. Valeu. Você deu ser? Não. Eu vou pegar o meu rosa. Esse é o New Romance. Ele tem um pouquinho de brilho. Aí, você vai passar só aqui, ó. Mostra qual é esse pincel. Esse é o Make Up For Ever. É, a gente só usa Make Up For Ever. Um, cinco, dois. Agora, eu vou pegar esse aqui que já tá quebrado mesmo. Mas é assim mesmo. Nossa, mãe. Ela quebrou. Nude. Não, caiu. Dior Nude. Esse aqui é o... A gente... Vamos. Eu acho que quebrou mesmo. Um, três. Tudo bem. Dizem que você pode pôr uma aguinha e ele volta ao normal. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Aqui. E no nariz. Aqui, só até a metade. Não vem até aqui. Normalmente, eu passo aqui na pontinha. Acabamos a pele, acabamos iluminação, iluminadores e blá 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 blá. Agora, vamos pra... Vamos pra sobrancelha. Sobrancelha. Essa é uma... Um pincel, um lápis especial pra sobrancelha do Tom Ford. Eu gosto muito do tal, porque como a Nádia Tambasco me ensinou, você... Quando usa os tons mais acinzentados, que vão pro cinza e não muito pro terra... Terra... Aquela... Aquele tom de terra, a conta mais alaranjada... Gente, assim... Ajuda. Ó, eu já tô com a pele pronta. A sobrancelha tá bonita. Agora tem isto. Ia de me passar esse pé. Né? Não, não. Rosa não dá. Vamos pegar um pincel assim. Olha, é da Nádia. É da Oceane. É da Oceane. A Nádia, ó. A Nádia aqui... Olha que lindo. Glow. Vamos começar como o Junior Mendes ensinou. Começa pelo claro. É, começa pelo claro, pessoal. Tá, acabamos, né? Tá bom? Ah, tem uma coisa bonita também, que você pode vir até aqui, ó. Com o glow. Ó, que bonito. Agora eu vou pegar o tom mais marrom, que é esse brownie. E aí você vem dando uma voltinha aqui, ó. Na pálpebra. Na pálpebra. E o que que acontece? Se aconteceu isso com você, caiu um monte aqui embaixo, você vem com o pincel e varre assim, ó. Ah, eu tenho um de vassourinha, que é ótimo também, ó. Esse aqui parece uma vassourinha. Aí você vem limpando e aí pronto, resolve. Se não resolveu com isso, você pode passar um pouquinho mais de corretivo, certo? Agora a gente vai pra... Vamos marcar agora o Huda Beauty. Desse aqui, ó. Esse é o que eu mais gosto. Coco. Ó, aí quando eu tô aqui do ladinho, eu venho fazendo assim, levantando o olhar, juntando com a minha sombra de cima. Eu vou pegar um pincel mais chatinho, vou pegar a mesma sombra que eu tava usando embaixo, dar uma batidinha e vou fazer um esfumado aqui, ó. Aí o que que a gente vai fazer? Pegar mais um pouquinho de corretivo e eu vou passar aqui, ó, onde tá sujinho. Bate, 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 bate até acabar tudo. Tá vendo o que ficou marcado aqui? Aí você dá um esfumado aqui. Aí você dá uma... Tá muito feio. Que esfumar nada mais é você espalhar. Como é que eu faço pra usar o Curvex direito? Eu pego ele, abro bem, eu preciso separar assim bem o olho, se você precisar, ajusta com a mão. Aperta forte, aí dou uma soltada, aperto de novo. Vocês estão vendo onde ela tá, né? Olha, esse... Eu amo esse da Benefit Rímel, mas esse rímel da Melka é pequenininho e ele é muito gostoso de usar. Tem um rímel que é mais fininho, tem gente que usa pra todo lado, mas eu gosto de usar ele embaixo porque me ajuda a borrar menos. Se eu usar aquele grandão, eu borro tudo. É, gente. Tá vendo que tá uma coisa boa, bonita, mas não tá fraco demais. Se você tá ficando muito em casa, dá uma penteada na sobrancelha, se você tem olheira como é um corretivo e pronto. Já tá linda, não precisa ficar empanturrando a pele de um monte de coisa que obstruir muito o rosto. Uma coisa que você precisa fazer sempre é não dormir com nada de maquiagem. Eu entro no banho, eu lavo com sabonete, lavo, 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 não tiro nada com o algodão, tá? Aí eu saio do banho, a gente usa isso aqui, Bioderma. Mas vocês também podem usar esse daqui, mas... Esse é mais forte, ele é um mix de óleo. E aí dou uma lavadinha com água da pia mesmo, aonde eu passei o algodão. Então eu não durmo com maquiagem, eu não durmo com esses de maquilã no meu rosto. Isso é muito importante. Aí eu passo muito creme, creme nos olhos, creme no rosto, creme nas mãos, creme nos pés. Enfim, uma rotina enorme de creme. Se você não viu, você pode entrar aqui no meu GTV e GTV Skin Care, que mostram vários produtinhos, desde banho até os cremes e tudo mais. Posso ter a boca? Agora, a boca. Tá vendo que eu tô com a boca meio esbranquiçada por causa da base, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar ela de volta. Eu não gosto de aumentar, mas se você tem a boca menor, você pode dar uma... O que você faz? Você sai, ó, tá vendo? Você não vem só no vermelho, você vem no branco. Como é que você diminui? Você já tá com a base, se você precisar diminuir. Você já tá com a base. Então, ó, você passa a base e aí você deixa o lápis só dentro, onde você quer que ela fique. Às vezes você tem um lado maior que o outro, que todo mundo tem, eu também tenho. Então você pega e dá uma igualada. Ó, é a mesma coisa. Esses são os nossos favoritos. Esse da Huda Beauty, porque ele é mate, eu acho que fica bem bonito. Ele é bem tom da boca. E aí a hora de espalhar, eu falo assim. Eu não amasso. Antigamente minha avó, minha mãe amassava a boca pra fazer assim. Eu acho que estraga todo o contorno que a gente acabou de desenhar. Então eu não faço. Gente, muito obrigada. Por ter participado. Por terem paciência de escutar a gente falando aqui. Uma relação de mãe e filha de uma filha que tá crescendo. E a gente amou fazer esse vídeo com você. A gente amou, muito obrigada. E se você gostou, deixa aqui o seu like. Ah, faz a inscrição no meu canal do YouTube. Que é Carol Cacelico. Cacelico Oficial. Cacelico Oficial. Um, dois, três e... Tchau, gente.